A história continua com o ministro Magna entregando a Caim as chaves e o mapa de sua nova mansão. Ele menciona que o rei está ocupado no momento, mas queria jogar reversi com Caim ao saber de sua visita, sendo difícil convencê-lo do contrário. Caim pensa que poderá voltar para casa mais cedo, mas então o duque entra e pede para jogar uma partida de reversi com ele. Magna e outros nobres também solicitam jogos, e Caim percebe que não conseguirá ir para casa cedo. Em seguida, Caim visita sua mansão e nota que está bastante deteriorada. As luzes não funcionam, então ele usa um feitiço de luz para explorar. Observa que os cômodos estão sujos e decide usar os feitiços tudo limpo e tudo consertado para limpar e reparar o lugar. Com a mansão renovada, Silvia chega com algumas criadas. Ela expressa alegria pelo convite de Caim e afirma que trabalhará duro. O novo mordomo, Colin, se apresenta, mencionando que Sebas lhe falou muito sobre Caim. Silvia organiza as tarefas de limpeza, mas as criadas percebem que não há poeira. Caim explica que limpou tudo com magia. Silvia então se prepara para receber os pertences de Caim, e Colin sugere que ele retorne à mansão do Lord Gar, pois eles cuidarão de tudo. Caim lembra que seus irmãos retornarão hoje. Ao encontrá-los, eles comentam que não esperavam que ele recebesse um título antes deles. Rainha expressa a vontade de ver a mansão de Caim. Seus irmãos questionam, pois a mansão está deteriorada e pode ter coisas assustadoras. Rainha confia que Caim a protegerá, e ele assegura que nada de assustador acontecerá. A família chega à mansão e se surpreende ao vê-la renovada. Gar comenta que estava em ruínas quando a visitou anos atrás e pergunta se Caim fez algo. Ele admite ter usado magia para reparar e limpar, e então os guia em um tour. Gar observa que a mansão carece de obras de arte e menciona que nobres costumam decorar com pinturas, vasos e monstros empalhados. Caim menciona ter um monstro empalhado, e então ouvem Silvia gritando por ajuda. Ao verificar, descobrem que as criadas estão assustadas com um dragão empalhado. Caim explica que é um dragão vermelho que ele derrotou na floresta. Gar fica incrédulo, afirmando que mesmo aventureiros de Rankia mal conseguem derrotar um dragão vermelho, e não acredita que Caim o fez sozinho. Ele ressalta que Caim deveria ter avisado as criadas e menciona que um dragão empalhado vale mil moedas de platina. Caim calcula que isso equivale a 10 bilhões de ienes. Logo após, ouvem sua irmã e mãe gritando. Elas estão no banheiro, onde a água está espirrando nelas. Caim explica que usou magia para criar esse efeito. Rainha pede para ele fazer o mesmo no banheiro delas. Gar acha exagero, mas ao experimentar, também gosta. Ele comenta que visitantes apreciarão isso, e explica que nobres que adquirem mansões devem realizar uma festa de inauguração. Pensando na festa, Caim recebe de Collan uma lista de convidados. Ao notar que não precisa convidar o rei, Collan explica que apenas nobres de conde para cima podem fazê-lo. Caim percebe que precisará providenciar presentes e comida. Silvia sugere que ele ofereça seu próprio estilo de hospitalidade em vez de seguir formalidades rígidas. Caim decide criar copos elegantes como presentes para os nobres, e Silvia acredita que eles vão adorar. O chefe prepara um prato seguindo a receita de Caim, que pede para Silvia provar. Ela acha delicioso, e Caim revela que se chama hambúrguer. Ela experimenta uma bebida efervescente, e Caim explica que é vinho espumante, criado ao gaseificar vinho comum com magia. Preocupado com o sabor, observa Silvia provar várias garrafas, concluindo que está ótimo. O rei convoca Caim ao castelo, questionando por que não recebeu um convite para a festa. Caim explica que planejava entregar pessoalmente, mas não teve oportunidade. Ao receber o convite, o rei fica satisfeito. Caim se alegra por ter seguido o conselho de Kola. O rei informa que levará Telestia, e o duque diz que trará seda. Na mansão, as criadas ficam surpresas ao saber que o rei comparecerá. Ao descobrirem que Telestia é noiva de Caim, ficam ainda mais espantadas. Caim pede que façam todos se sentirem bem-vindos, e elas prometem dar o seu melhor. No dia da festa, Caim recebe os nobres e os conduz para dentro. O duque nota o dragão vermelho empalhado, surpreso por vê-lo. Seda se anima ao saber que um dia morará ali. Colin avisa que é hora de Caim fazer suas saudações. Ele brinda com os convidados, que apreciam o vinho gelado e borbulhante. Caim explica que usou magia de água para gelá-lo, e oferece os copos como presentes. O rei chega e elogia os copos, apreciando o vinho. Caim serve hambúrguer ao rei, que adora. Telestia também aprecia, e a rainha pergunta sobre a água corrente no banheiro de Caim, pedindo que instale algo semelhante no palácio. O rei, curioso, experimenta e pede que Caim instale no dia seguinte. Caim concorda. Colin informa que o marquês Corgino chegou. Caim o recebe, mas não o alerta sobre o dragão empalhado, causando um susto. O marquês critica a festa, mas ao provar o vinho e o hambúrguer, embora goste, continua falando mal. Irritado, Caim apresenta os copos como presente. O marquês pede cem deles, mas Caim explica que não pode, pois são presentes para todos. O marquês reage rudimente. Caim verifica a posição do rei com magia. Quando ele se aproxima, deixa que testemunhe o comportamento do marquês. O rei repreende o marquês, que tenta se justificar dizendo que estava impressionado com os copos e a comida. O rei o adverte a se comportar exemplarmente. O marquês entende e se retira. O rei percebe que Caim o usou para ensinar uma lição e fica irritado com ele.